Nós recebemos registros de uma colheita gigante lá em Itaió. Olha aí! O seu Valdir da Silva, de 68 anos, mora na rua José da Uprá, em Itaió. Quando foi colher o pé de aipim plantado há três anos, levou até um susto. Não teve jeito de sair só com uma puxadinha na terra. Foi o maior rebuliço com a enxada para tirar todas as raízes intactas e registrar para ficar para a posteridade. O pé de aipim pesou nada menos do que 56 quilos. Esse já é o segundo anormal que ele arranca. Este outro pesou 36 quilos. A gente até quis ir lá filmar, mas foi tarde. Seu Valdir tirou foto e já cortou tudo para os porcos. Isso mesmo! Os Vuti Vuti acabaram levando a melhor nessa.